Eu preciso falar da questão da paralisação do contorno viário. Já já o Paulo vai trazer essa informação do trapiche em coqueiros, tá? Porque o Zanotto tá me chamando. O novo prazo foi estabelecido, 2019, conclusão do contorno viário, que vai ser essencial. Mas aí, os trabalhadores cruzaram os braços. Teve um problema, repasse de dinheiro, e hoje de manhã teve um protesto no local. Zanotto, conta pra gente. Esse grupo decidiu protestar em frente ao escritório da empresa em São José. Foi necessário chamar a presença da Polícia Militar. No galpão, esses funcionários não saíram para trabalhar nesta quarta-feira. A gente tá desde fevereiro aí, sem receber da Pave Solo, que ela alega que tem dinheiro pra receber da Arteres, e a Arteres alega que não tem nada pra pagar pra ela. Aí fica um jogando pro outro, e nós estamos sem poder fazer nada. A gente mora longe, não tem nem condição de voltar embora, pra você ter uma ideia no momento. Esses caminhões que estão sendo utilizados na obra do contorno viário pertencem aos próprios funcionários, que são contratados por uma empresa terceirizada. É essa empresa que alega que não está recebendo o dinheiro para a prestação do serviço. Eu vim com o meu caminhão, sou fechado pela Pave Solo como motorista, na carteira assinada pela Pave Solo, e os caminhões são alugados, locados pela Mil Transportes. E a Pave Solo não vem pagando a Mil Transportes há quatro meses, e com isso a gente também não recebe. Até o óleo diesel da empresa acabou, a gente não tem como voltar. Hoje a gente tem condição de voltar porque a gente não tem dinheiro pra poder pagar o pedágio, não tem diesel, então hoje a gente não tem nem condição de voltar pro rio. A situação até mesmo dos alojamentos e alimento aos funcionários também está comprometida com a falta de pagamento. A mulher já falou já, falou desde sexta-feira, aí já tá prolongando, não que eles não pagaram. A família da gente tá lá, passa, tá passando dificuldade, tá, as coisas tá difícil, entendeu? Porque a gente tem parcela de caminhão, tem obrigação dentro de casa, e a gente sai pra trazer o pão pra nossa família, só que desse jeito a gente...